E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus, esse é Chitoso, bem-vindos a mais um episódio da saga Michael Ozoski, boladão, leostronda, três pernas, gente, tem que dar um aviso aqui galera, quando eu gravei o meu segundo episódio, na verdade terceiro episódio, eu acho, eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro episódio, mas basicamente eu joguei, eu fui para tribal e o jogo acabou crashando e eu não tinha salvado, foram umas duas, três horas, mas eu perdi tudo cara, tive que revazer basicamente toda essa era aqui de criaturas, tudo de volta, mano meu bicho sentou e está olhando para o céu, então algumas coisas são diferentes tá, porque mano eu perdi o save tudo, mas estou jogando de volta aqui, revazer mais ou menos parecido e hoje eu vou, a gente vai avançar para a era tribal, beleza, mas eu só queria mostrar mano que eu encontrei um bicho que é meu parente cara, olha lá velho, meu parente, assim, é um pouco menos evoluído né, opa pera aí cara, tem um patifilar galera, calma lá mano, tem um patifilar ó, tem um patifilar ó, tem um patifilar ó, tem um patifilar ó, olha só, eu dou um mortal velho, hehehehe, boa, agora tira um da nossa raça aqui e chama ele para a tribal, olha lá velho, foi, olha lá, eu estou jogando para pegar esse patifilar aqui ó, que é de 150 de vida, que ele vai ajudar, o que aconteceu galera, eu avancei sem querer para a tribal, sem pegar, eu gosto de pegar sempre o máximo dessas carinhas aí né, que eles são bem fortes, é bem, eu vou continuar jogando aqui, porque eu quero tentar pegar todas as partes do jogo antes de avançar para a próxima era, mas ó, a gente já consegue avançar, entendeu, se eu clicar aqui eu vou avançar para a próxima era, então vou continuar jogando aqui, tentar pegar o máximo que eu posso pegar sem ir demais, e aí a gente vai avançar para a próxima era, beleza, bora lá então, olha lá, achei mais um patife gente, esse vai ser o último dos patifes, botei uma asa maior top do meu bicho também, vamos lá, chega rápido antes que ele bata na gente, muito fácil, legal, agora tira o Mike aqui, o Mike, mas você será quietado, só andar com a galera da pesada, véi, só, olha ele embora lá, véi, só com a galera da pesada, véi, só os patife, véi, a gente tá muito forte agora, bem, tô quase pegando todas as peças, tá ligado, então eu vou continuar jogando mais um pouquinho aqui, olha só cara, chega um bicho daqueles grandão, mas a gente não tem mais espaço na manada, infelizmente, tá ligado, agora eu não sei se a gente já ataca ele, porque não tem mais espaço na manada, entendeu, não tem cara, a gente pode quebrar ele e ver se vai dropar alguma coisa, só pela experiência de quebrar um desses caras aqui, entendeu, não precisa fazer nada, véi, tá, ele não dropou nada, apesar que ele deu 100 pontos de DNA, é bastante cara, mas eu não sei, eu preferia ter feito amizade, eu acho, eu preferia ter feito amizade, olha que louco isso que eu encontrei, gente, uma nave que caiu, cara, que louco, cara, pena que não dá pra fazer nada, né, que da hora, véi, aí não tem o que fazer aqui não, né, infelizmente, caralho, cara, encontrei umas vacas, véi, olha o visual delas, que louco, na moral, cara, literalmente encontrei umas vacas, véi, vem cá, vaca, vou fazer amizade, quero um leite de vocês, eu espero que vocês tenham tetas, bora fazer amizade, olha que legal, pegamos todas as coisas, aqui não dá pra pegar, porque isso aqui é boca de carnívoro, boca de unívoro, né, ah, não deu pra pausar, é, pegamos todos os olhos, tudo, cara, a gente pegou tudo, ó, todas as pernas, olha, tem umas pernas mó, mó louca, mó louca aqui, ó, cara, de gafanhoto, eu vou mexer um personagem uma última vez, antes de a gente ir pra ela da tribo, beleza? Olha, fiz essas alterações no bicho, tá ligado? É da hora, não mudei muita coisa não, eu não quero deixar ele muito diferente, tá ligado? Sinceramente, não quero deixar ele muito diferente do que ele já é, então, por exemplo, não mudei a, essa parada aqui, que era, que era um negócio de choque que a gente veio da evolução, né, e essa aqui é a boca de unívoro na era, das larvinhas lá, né, apesar que a gente tem uma boca, a gente tem esse acessório aí, é da hora, ai, cara, muito bom, bem, a gente já explorou tudo aqui, não tem mais nada pra gente fazer, Deixa eu só ver. Nossa, a gente terminou. Putz, a gente tá agressivo, cara. Nossa. Cara, bombas poderosas. Eu queria terminar no adaptável, né? Eu vou tentar fazer mais algumas... Olha só. Olha só, eu fiz aliança, mano. Ele sobe muito pouquinho, cara. Muito pouquinho, mano. Vou ter que fazer mais umas alianças aí pra terminar no adaptável. Beleza, fechou no adaptável. Bora lá agora avançar pra próxima era de fato, né, cara? A gente não vai mexer nada aqui, cara. Talvez a cor, mano. Eu confesso que não gostei muito daquela cor, não, que a gente tava usando. Vamos ver essa cor aqui, ó. Vê como é que é. Ah, esse aqui eu achei mais bonito, cara. Ó, achei mais bonito. Só essas pintinhas aqui que eu faria maior, né? Mas acho que não dá pra fazer isso, não. Vamos lá, fechou. Finalmente, era explorado 100%, cara. Olha, eu não fiz 100% ou 100%, porque eu não... Eu não fiz amizade ou matei todos os inimigos que tinha no jogo, né? Então, se fosse 100%, seria você fazer tudo, né? Mas eu não tenho paciência pra isso. Isso aqui é justificiente. Referência ao filme Uma Odisseia no Espaço. Tá vazando fogo. Eu acho. Que zoado, cara. No caso, é uma ferramenta, né? Parabéns, tá? Precisa entrar na era tribal. Bora lá. Legal. Com um teto sobre a cabeça e uma tocha na mão, entrou na era de ferramenta, manuais e dos tambores. Em breve, outras tribos irão formar-se por todo mundo. Tenha cuidado. Ora, faz filho. Bem, aqui nessa fase aqui, a gente tem que fazer filho, gente. Nós temos... Ó, os nossos bichos que a gente pegou lá, que eram aliados, eles estão aqui. Eles viraram pet agora, cara. Bom zoado, velho. Vamos pegar comida. Comida. E comida. Esses bichos, eles vão botar ovo, se eu não me engano, daqui a pouco. Mas quando a gente tá caro, eles nos ajudam a defender, então é muito bom. E é bom penhar os bichos fortes, cara. Se eu sou o maior P, cara. Mesmo nessa fase do jogo. Novas vilas irão aparecer. Logo, logo, velho. A gente de volta vai tentar fazer aqui variável. A gente vai ter que se aliar, porque a gente tá bem... Se a gente atacar uma vila aqui, a gente já desce pro agressivo. Então acho que é capaz que a gente vai ter que fazer aliança, cara. A próxima era é industrial, né, mano? O que ela vai dar? Essa habilidade aumenta a relação com a raça. Essa habilidade ele dá desconto em todas as trocas de ferramentas. Dá desconto em todas as trocas de ferramentas de combate. Ah, o que é que, mano. Essas coisas vão mudar muita coisa, não, mano. Aí nasceu mais um P.A. Vê se tem peixe aqui, cara. Mas não tem, mano. Infelizmente. Logo, logo, vai aparecer uma vila a mais, cara. Ó. Foi criada uma tribo rival do Homem-Cabra. Eu lembro que eu vi esses caras, mano. Eles estão do nosso lado, velho. Tá, eu vou mandar uma pessoa aqui agora e mandar dar comida pra eles, cara. Acho que ainda não dá, cara. Acho que ainda não dá, meu irmão. Pô, deixa eu salvar aqui, cara, porque... O jogo é difícil, meu irmão. Essa parte aqui é meio dificinha. Então, tomar cuidado, a gente pode morrer, velho. Fez nada de ovo ainda. Dá pra matar as nossas criaturas, mas eu não vou fazer isso, não, velho. Jamais eu mataria os meus amigos. Da era passada. Qual foi os amigos dos humanos, cara? Foi o cachorro, né, cara? O cachorro foi o maior amigo dos humanos na era da evolução. É tão antigo que a gente não sabe, né? As pessoas não sabem exatamente há quantos mil anos o cachorro já tá junto com o humano, né? Mas a gente sabe que o cachorro veio do lobo e tal. Mas a gente não sabe, assim, exatamente quanto tempo já... O cachorro tá com o humano, entendeu? Faz o lobo, por assim dizer. Pra chifres de madeira, é isso que a gente tem que pegar, cara, pra impressionar a outra vila. Ó, um bichão gigante lá. Parece um dragão, velho. Caralho, que épico, mano. Adorei. Muito bonito, cara. Tá, vamos lá. Faz o chifres de madeira. Tem um bicho nascendo aqui. Pera-se, Mike. Pega você... Isso, você mesmo, cara. Presentes para impressionar a tribo. Pega o chifre de madeira. Agora, como é que funciona pra impressionar? Ah, peraí. Eu tô no modo de ataque. Aqui, ó. Vai lá. Esse? Acho que é esse, sim, cara. Não. Vai lá, mano. Ah. Oi? Tá até o bicho dançando lá, mano. Muito bom, cara. Tá. Vamos lá. A gente tem que fazer um negócio de arma aqui. Quando a gente for atacado, velho. Porque pode ser que eles ataquem, né? Então, nunca se sabe. Então, tem que fazer mais amizade. Cara, vamos pegar esse outro Mike aqui. É... Põe... Põe aqui também nas lanças. Não, não. No chifre de madeira. Isso. E... Manda fazer amizade lá também com eles. Tá ligado? O que é? Tem que fazer seu chefe para dirigir a banda. Peraí. O chefe... Eu acho que o chefe não pega a ferramenta, cara. Vamos, chefe, lá. Toma. Não deu. Não sei. Vamos ver o que vai dar. Deixa os caras sempre pegando comida lá para nós, né? Eles não estão gostando muito, não, mano. Tem que ter... É, nota 1. Calma aí. Vamos lá. Bota todo mundo. Todo mundo pega isso aqui. Menos uma pessoa. Você vai continuar pegando comida ininterruptamente aí para a gente, tá? Tem que ter comida ainda para pegar, né? Tem que estar longe, mas tem. Pega aí. E todo o restante vai pegar as paradas aqui. Acho que você não pega. Deixa eu ver. Não, ele não pega. Beleza. Vamos todo mundo lá agora junto. Falar com o chefe. Acho que agora vai dar, cara. Só precisa comer também, cara. Atacar é muito mais fácil, velho. Tô louco, foi mó legal, velho. Como assim, vocês não gostaram, cara? Será que eu não tô apertando isso aqui sem querer? Tem que apertar? Mano, que bugado, mano. Eles não estão gostando não, cara. Tô fazendo alguma coisa errada. Depois eu volto aqui. Volto aqui depois. Vamos tentar de volta, gente. Tô com todo mundo aqui. Cadê? Cadê a galera aí, mano? Vamos fazer um show, velho. Responda os pedidos da população, porque senão não entra uma correspondente. Ah, tem que apertar o negocinho. Pode crer. É estranho, cara, porque ele não aparece lá embaixo, disponível. Ah, aparece sim. Eu que sou meio burro, mano. Falta 10. Os animais selvagens estão roubando a comida. Foda-se. O que é comida pra todo mundo? Tô bugado, mano. Calma aí, que vai dar mesmo assim. Mano, bugado, velho. Calma aí, calma aí. Ué, ó, não dá pra clicar, velho, às vezes. Tá vendo? Ó, esse que é bugado. Não tá dando pra apertar o botão, ó. Tem vezes que não dá, mano. É muito zoado. Deixa eu mandar pra cá. Que eles estão bugados lá pelo caminho deles, né? Vamos lá. Tipo, eles ficam bugados, velho. Ó. Ah, velho. Muito bugado isso, cara. O modo tribo é o mais bugado do jogo, cara. Agora deu. Acho que deu, né? Fizemos amizade, né? Da hora, mano. Deu? Deu. Da hora. Vem umas coisinhas extras, né? A gente ganhou um token de uma vila, entendeu? Fez a lenha com a aldeia castanho. Para fechar já, eles partilharam com a tribo um token. Tal como outras ferramentas e roupas. Isso foi acionado ao seu, é... Planeador tribal. Achei ele quis dizer planejador tribal. Tá, vamos lá. Voltar todo mundo. Outra pra cá. Faz mais fio aí, cara. A gente tá com ovo aqui já? Tá, tá com ovo. Está a fazer uma oferta. O bom é que eles são aliados agora. Eles não vão nos atacar, obviamente. E eles vão trazer comida pra gente. Tem mais duas vilas. E eles podem ser... Ó, esse aqui já é inimigo, tá vendo? Mas eles estão meio na merda. Esses caras também são inimigos. Mas a gente vai conseguir convencer eles. Mas a gente vai ter que pegar nas lanças se a gente precisar, né? Vou colocar em fazer filho agora. Ah, todo mundo aí. Eu quero que vocês peguem comida. Ou melhor, pega os ovos aqui. Se é que dá pra todo mundo pegar os ovos. E você tá com fome, cara. Vem cá comendo. Faz mais filho. Mano, fez os ovos fritos, velho. Que legal, cara. Aí, já deu. Todo mundo tá crescendo, né? Coitado. Tô pegando os ovos dos bichos, mano. Mas é o quê, né, mano? É a lei da sobrevivência. Pegou todos os ovos ou tem mais? Vai lá, cara. Pega a fruta aí. Não, eles estão pegando os ovos, cara. Legal, né? Olha, uma hora vai acabar, né? Uma hora acaba, mas tudo bem. Até lá a gente fez bastante. Tá, o que a gente pode fazer agora? Cara, impressiona as tribos vizinhas com essas marracas e tem setas de pesca. Eu não consegui usar setas de pesca, cara. Vou falar pra vocês. Porque tem que ter um lugar de pesca. A última vez eu testei e não deu certo, mano. Tem que ter um esporte específico de pesca, se eu não me engano. Então, eu nem gosto de usar isso aí, não, cara. Nem gosto de usar, velho. Vamos deixar uma pessoa pegando comida? Entendeu? Vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer lança? A gente nem pode fazer... Ah, pode sim. Eu já fiz lança. Vamos deixar uma pessoa com lança na base, tá ligado? E vamos deixar ela pegando comida aí, velho. Ou talvez caçando, não sei. Acho que ela pode pegar comida e caçar, né? Pode. Beleza. Deixa esse cara ir caçando, mano. O resto da galera, mano. Vamos lá. Ó, mano. Estou sendo atacado. Calma aí. É o tribo oceano que vai atacar. Bora, 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 bora. Todo mundo pegando armas. Mano. Mais uma tribo atacando. Vamos defender isso aí e depois... Fazer pazes, né? Entrega essa comida logo aí, ô, seus filhos da mãe. Entrega essa comida logo aí, ô, seus filhos da mãe. Eu, mano. Os dois ao mesmo tempo, cara. Aí tá de sacanagem, né, velho? Estou usando essa habilidade da lança. Um já tá morrendo aqui. São uns porno, né, cara? Ó, os meus bichos defendendo lá, tá vendo? Eles vão quebrar isso aqui, mas a gente faz de volta. Relaxa. Para que eles ia quebrar as minhas lanças, aí a gente tá sem lança, né? E aí a gente não tem as lanças mais para defender. Mas tá tudo de boas. Olha só, eles não tancam os meus bichos, tá ligado? Por isso que eu quis pegar os bichos fodão, mano. Eles não tancam nem os meus animais, velho. Muito OP, cara. Vamos aí, de volta. Tá, agora é o seguinte. Eu quero que você venha cá comer. Na verdade é o seguinte. Você vem cá pegar a lança? Não, não, não. O último carinha aqui vem pegar a lança. Vai, fio. Pega a lança, fio. Isso. E você fica aí pegando... Droga, ele foi lá para o outro lugar, mas tudo bem. Tá, a gente tem que dividir aqui, ó. Vocês vêm cá pegar esse aqui. Isso. E vocês vêm cá pegar esse negócio aqui. Tem que ter as duas, né?